Você provavelmente vai sentir o que esse leopardo deve ter sentido, quando um leão encosta a pata e a boca nele. Tudo se dá início quando o leopardo captura um javali africano. O porco verruguento abre o bocão e grita sem parar, o que atrai a atenção de dois leões machos. Isso mesmo, são dois leões. O primeiro deles encosta sua pata e no momento em que ia morder, o leopardo se dá conta e rapidamente desaparece na vegetação. Ainda bem que o javali serviu como distração para os leões. O leopardo sortudo Número 6